Em 1973, foi publicada uma pesquisa que avaliou a capacidade de células de defesa, na verdade, apenas de neutrófilos, se defenderem de bactérias. O que os pesquisadores fizeram? Colocaram essas células de defesa em placas de Petri, em placas de vidro, colocaram ali as bactérias e colocaram açúcar na placa de Petri. Nesse estudo, eles mostraram, olhando pelo microscópio, que ao adicionar açúcar à placa de Petri, as células sanguíneas, os neutrófilos, tornavam-se menos potentes. Esse estudo foi publicado em 1973, antes de eu nascer, e olha que eu tenho 44 anos. Depois disso, não foram feitos estudos em seres humanos, já passaram mais de 45 anos desse estudo, e não houveram estudos mostrando, por exemplo, que quem come açúcar tem uma resposta imune piorada. Por exemplo, que quem come chocolate fica mais resfriado. Mesmo assim, esse é o estudo usado por quem defende as dietas low carb, ou seja, quase sem carboidrato, para defender o baixo consumo de açúcar, porque ele, afinal, faria sua imunidade cair. Só que o sistema imune é muito mais complexo do que isso, o sistema imune não tem só neutrófilo. Não é assim que o sistema de defesa funciona. É como um exército com muitas células, assim como o exército não tem só cabo, ele também tem soldado, tem sargento, tem cadete, tem capitão, tem coronel, que vão fazer estratégias diferentes para situações diferentes, para deter, desarmar e lidar com diferentes ameaças. No sistema imune é a mesma coisa. Olhar para uma placa de Petri com neutrófilo e dizer que é assim que o corpo humano funciona é simplificar muito. Estudos em animais, por exemplo, mostraram que os carboidratos ajudam o corpo a lidar com infecções virais, e os vírus são outro tipo de ameaça. É claro, limitar a ingestão de açúcar é um bom conselho se você quer perder peso, se você quer prevenir cáries. Se uma pessoa fica comendo açúcar e carboidratos simples e bolo e doce o dia inteiro, ela vai estar deixando de consumir outros alimentos que são fontes de vitamina C, vitamina E, vitamina A, que são antioxidantes importantes para o funcionamento do sistema imune. E vai deixar também de consumir minerais, como zinco e selênio, que são fundamentais para fortalecimento dessas células imunes, para que elas sejam capazes de nos defender. Mas, quando a gente restringe um tipo de alimento, o risco de compulsão alimentar é muito grande. Então, se você adora carboidrato, se você adora um pão, se você adora uma batata, e você restringe tudo da sua vida, você tenta tirar tudo isso, o risco de depois você não conseguir seguir e desenvolver compulsão alimentar é enorme. E carboidrato, gente, quando a gente consome em excesso, se você está acima do peso, principalmente, ela diminui a sua resistência à insulina. Mas, se você consome, por exemplo, após um treino, ela melhora naquele momento a sua resistência à insulina. É por isso que atletas tomam carboidratos depois de treinar. Por exemplo, tomam uma maltodestrina ou consomem uma fruta ou um suco depois de treinar. Eles não consomem apenas a proteína. E aí está uma dica também, se você gosta de carboidrato simples, se você gosta de pão, se você gosta de macarrão, ou até se você quer muito consumir um doce, por que não deixar para depois daquele seu treino que foi mais intenso? O que você acha? Deixe aí seus comentários, vou adorar receber e debater com você.